O meu centro, Carioca de Cinema, é um espaço que eu abri, tem cinco anos, foi em 2007 mais ou menos, era um sonho e que de repente se tornou realidade. Eu adoro, eu amo cinema desde garotinhos, aquele cinéfilo de garoto. Descarado mesmo. Descarado, é. Eu sei tudo do cinema, de 70 anos, então eu vi toda aquela chachada brasileira, cinema americano, os callboys todos. E um dia eu disse, sabe que eu botei uma sala de cinema? Garoto, eu se esmeguei até uma sala de cinema. E hoje eu tenho uma sala de cinema. Pra passar os meus filmes, que eu também sou diretor, e dos meus amigos, porque tem um problema, ou você faz o cinemão, que cai nessa grande sala, ou então fica na periferia, fica na chamada alternativa. Mas que você tem o direito da pesquisa, né? Exatamente. E que você tem a liberdade de dizer o que você quiser, né? E essa sala que eu abri, tem 40 lugares e tal, é minha. Desde pequenininho que eu penso nisso. É, minha. Em vez de ter uma tela de televisão na minha casa, eu tenho uma sala, assim, em 40 lugares. Que bacana. E eu convido meus amigos, todos que vão fazer o cinema e tal, eu convido pra projetar o filme lá. Cobra por isso? Não. Não cobra, é de graça? Não cobra, é de graça. E quem sustenta esse lugar? Olha, por último, vale cinco anos, né, que essa sala tá existindo. Esse ano, 2011, eu consegui uma coisa chamada ponto de cultura, entendeu? Que é um negócio do município, se quer reconhecimento. Que ótimo. Não é ONG, é um ponto de cultura agora. Exato. Exato. E eu tenho uma verba agora. Que te dá um pouco de sustentação. Esse ano. Esse ano. Esse ano. Guerreiro. Então, é. Sabe, a luz, o aluguel, o papel higiênico. Papel higiênico, o que for. Agora, esse ponto de cultura tá ajudando. Tá ajudando. Que bom. Que bom. E, na verdade, quer dizer, eu tenho o que fazer e eu faço sempre, dois em dois meses, três em três meses, um encontro de pessoas interessadas no cinema. Eu faço projeções de filmes africanos e de afro-brasileiros nessa sala pra abrir uma discussão. Que ótimo. E o ponto de cultura é pra isso mesmo. É pra... Pra esse intercâmbio. Esse intercâmbio. E também você manda seus filmes pra lá. Tá bem. Tá indo. Tem uma mostra? Tem algum outro centro lá que você se comunica? Tem um centro. Eu tenho ido a festivais internacionais, entendeu? De cultura africana, afro-brasileira. E eu mostro esses filmes lá fora. E esse centro é um pouco direcionado pra essa coisa, entendeu? E tá te dando satisfação, né? Muito. Muito mesmo. Tchau. Tchau.